São Paulo São Paulo São Paulo Dia 1º de outubro de 1992 Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã O de Israel Estraçalha ladrão Que nem papel Ei papel Ei papel Ei papel Ei pa 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 São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é, caminhão, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Que nem papel Que nem papel, que nem papel K Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.